Opa e aí galera, beleza? Me fala que é o Gavis Coducho, demorou? Neste vídeo vocês vão conferir comigo as 5 manobras mais absurdas de brasileiros na Street League. Já vai deixando o like aí e compartilha esse vídeo se gostar. Valeu! Na quinta colocação gostaria de falar daquele 3x6 flip da Letícia Bufoni na SLS do World Champions de 2015 que garantiu aquele primeiro título do Street League feminino a ela. Na quarta colocação gostaria de falar do 3x6 flip, print grind do Felipe Gustavo na SLS de 2014. Foi uma manobra que ele deu 9 club pra ele. Terceira colocação gostaria de falar daquele ano espetacular de Kevin Hofer na SLS que garantiu o primeiro brasileiro da história a ganhar uma final da SLS. Que no caso foi o Kevin Hofer, com aquele Cavalier ao backside fez slide. Manobra pesadíssima com uma nota 9.3 na final. Na segunda colocação gostaria de falar de Luan Oliveira, como eu não falarei? Com aquela manobra backside flip de 2014. Cara, foi um absurdo. A velocidade que ele teve pra fazer essa manobra é impressionante. E por fim, uma mais recente, há dois anos atrás mais ou menos, foi a de Thiago Lemes, com a nota 9.4. Foi um Nolan Hard Hill Backside Leap Slide, na SLS de Pro Op de 2017. Vamos ao passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho